Bem, voltando aqui com a aula sobre amidas, a gente vai ter algumas questões aqui. Inicialmente, a parte de nomenclatura, para você praticar a nomenclatura das amidas. Não é algo que vai ser cobrado na prova do Enem, a nomenclatura fica em segundo plano. Você, teoricamente, já deveria ou já deve saber como é formada a nomenclatura, qual é a regra de formação da nomenclatura. E aqui a gente vai praticar com esses quatro exemplos. Todos aqui são amidas, não tem nenhum grupo aqui que é diferente das amidas. Então, a regra que a gente vai utilizar é a regra que a gente viu na aula passada. Você tem que verificar se a amida vai ser substituída ou não. Então, no caso aqui, a única que é substituída é a letra D. A letra D é uma amida monossubstituída, porque aqui há a saída de um hidrogênio para entrar esse radical metil. Aqui a amida normal não é substituída e aqui também. Esses três aqui você dá a nomenclatura normal. Na letra D você tem uma nomenclatura diferente. Você tem que dar o nome a esse grupo aqui, que é o metil. Então, o nome desse aqui seria metil, porque só tem um carbono e um radical. E daria o nome a esse aqui, que é o et. Então, seria N-metil etanamida, que seria esse aqui da letra D. Na letra A só tem um carbono, então metanamida. Met significa que é 1. Então, você vai ter o metanamida. Esse daqui vai ser o prop, que são 1, 2, 3, prop. Então, seria o propanamida. Outro detalhe é que as amidas são parecidas com o grupo ácido. Se você lembra do grupo funcional ácido, vai perceber que ele tem a carbonila e tem o OH. A diferença é que vai sair esse OH e vai dar lugar ao NH2, né? Então, por isso que às vezes você tem um nome ácido para esses grupos aí. Que foi o caso dos outros exemplos aí que a gente viu para aplicações das amidas. Então, metanamida, propanamida e o benzamida, que é esse aqui. Então, a resposta para essa primeira questão é metanamida, a letra A, propanamida, a letra B, benzamida e o N-metil etanamida, que é o caso da letra D. Esse N aqui é porque ele é um radical, esse metil aqui é um radical ligado ao nitrogênio monossubstituído. E a gente vem com as questões que isso normalmente vem cobrando esse tema aí, amida, já que ele não vem sozinho. Quando ele pede a função, você tem que saber as outras funções que podem ser cobradas nas provas, né? Você tem as amidas, tem as amidas, as funções oxigenadas e entre outras funções aí, tá? Então, eu tenho aqui esse composto, ele dá um contexto aqui, ele quer saber quais são as funções que estão presentes nesse composto aqui. Você, que já que a gente tá falando de amida, possivelmente vai ter o grupo amida, que é justamente esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui é uma amida, carbonila, ligado ao nitrogênio monossubstituído, né? Então, aqui eu já tenho o grupo amida, você elimina amina, porque isso aqui não é uma amida, é uma amida. Então, elimina onde tiver amina, ficaria entre a letra B e a letra D. A gente tem esse grupo aqui, ligado ao OH, é um fenol, esse grupo aqui, e a gente tem esse aqui, que é o éter. Então, você vai colocar o fenol, a amida e o éter como sendo a letra B, tá? O fenol é esse aqui, esse daqui é o éter, éter, esse aqui é o fenol e esse daqui é o grupo amida, tá? E aqui tem as funções presentes nesse composto aqui, alternativa letra B. Novamente, uma questão pra você identificar quais são as funções presentes, tanto nesse aqui quanto nesse, tá? Então, como a gente tá falando de amida, então a amida vai ser o composto que a gente vai dar atenção, né? Então, aqui tem uma amida e aqui também tem uma amida. Então, tem dois grupos, nos dois grupos a presença da amida. Então, de novo, a letra B, como sendo a resposta, além da amida, esse aqui é um éster, que a gente já estudou em algum momento aí sobre funções oxigenadas. Então, a amida, letra B, questão 3 e a questão 4 também é pra identificar quais são as funções aí. Então, a gente tá estudando amida, então tem uma amida aqui, essa coisa toda aqui é uma amida. Esse aqui é uma amina, né? NH, aqui não tem uma carbonila, né? O grupo acila que ele fala. E aqui é um éter. Então, amina, amida e éter. Então, amina, amina e éter. Funções amina e éter, não, é um éter e não um éster. Tem amina, que é esse aqui, né? Mas não tem um éster. Amina e ácido, não, não tem ácido. Hidrocarboneto aromático e éster, não tem, é um aromático. Amida e ácido, não. Amida e éster, tá? A gente poderia também colocar uma amina, amida e éter, tá? Então, a letra E, a quarta questão. E, pra finalizar, a quinta questão, a gente vai identificar o composto A, que ele já definiu, né? O A, o B, o C e o D. Ele quer saber quais são os grupos que ele tá circulando aqui. Esse aqui é o que tem oxigênio, né? Esse aqui é o que tem oxigênio, é um éter. É um éter. Esse aqui é o que tem a carbonila, não tem hidrogênio, então é uma cetona. Uma cetona, tá? O B. Esse aqui, a gente tá estudando, que é uma amida, amida. E esse aqui é um fenol, né? Fenol não, desculpa, o benzeno, né? O anel aromático. Então, é éter, cetona, amida e aromático, anel aromático, que é o benzeno ali, por causa. Esse benzeno, mas tá ligado a dois átomos de flúor, né? Então, é um aleto. Então, aqui a resposta é a letra C. Éter, cetona, amida e anel aromático, que é isso aqui. A gente chega ao final dessa aula de exercícios e volta numa próxima falando dos outros dois compostos nitrogenados, tá certo? Então, aqui a gente chega ao final dessa aula de exercícios e volta, né? E aí, a gente chega ao final dessa aula de exercícios. E aí, a gente chega ao final dessa aula de exercícios.